Mais um destaque desta sexta-feira para você, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, confirmou que o partido não vai aderir aos atos do dia 12 de setembro convocados pelo MBL contra o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o dirigente, o partido não deve comparecer porque as manifestações não foram construídas juntas. Mais cedo, a presidente do PT, Glaise Hoffman, disse que a sigla também não foi convidada para se unir às manifestações e, por isso, não participará dos protestos. Quem confirmou presença no ato é a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência que emergiu da CPI da Covid. Ela disse hoje que a comissão apresentará, em relatório final, crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e que esse será um fator muito forte para a abertura de um processo de impeachment, segundo ela. A declaração foi dada em entrevista ao Poder 360. Ana. Vitor, eu vou levantar essa bola para o meu querido parceiro Fiuza, porque eu estou louca para ouvir ele sobre esse assunto. Vamos lá, dois destaques aqui, né, Fiuza? Essa manifestação é programada para domingo, a adesão ou não aí de partidos e de grupos de vários espectros políticos e também essas falas aí da senadora Simone Tebet. Diga aí, Fiuza. Fiuza, Fiuza. salvida ao ponto de... Precisa. Para organizar e melhorar a vida das pessoas, né, e da coletividade. É simples assim, com algumas outras nuances, né. Só que ela é generosa também para os oportunistas, para os ociosos, né, para aqueles que procuram, Aí, nós citamos a CPI, né? Nós vimos essa CPI, que, alegadamente, é uma comissão de inquérito sobre a pandemia, sobre essa tragédia, e ela é um palanque vergonhoso. Essa própria senadora Simone Tebet, que não honra, na minha opinião, aí a história do Rames Tebet, nós vimos ela fazendo ali um proselitismo contra um desfile militar numa comissão que é para tratar da pandemia, com tanta gente sofrendo. Essas pessoas perderam a conexão com a humanidade, com a realidade, né? Esta avidez, esse espírito comezinho de aproveitar a política para ter uma vidinha, isso aí é o inferno na Terra. Isso aí, e felizmente, cada vez mais se reconhece essa pobreza de espírito, né? Então, o que é essa manifestação? É uma religião antibolsonarista, não vou nem falar com a linguinha presa aqui, não. É uma religião antibolsonarista, isso é um modozinho de vida, fajuto, porque o MBL, por exemplo, eu faço sempre uma ressalva, né? Eu conheci o pessoal do MBL, eu respeito o trabalho histórico que eles tiveram em determinado momento. Não sei o que aconteceu, em algum momento ali, sobreveio um calculismo a eles, ou alguém assessorou mal. E eles viraram uma anedota dentro de um contexto, de uma conjuntura, que já foram importantes. Agora, é uma reiterada tentativa de atrapalhar tudo isso, eles sabem do que eu estou falando, tudo isso que eles repudiavam, né? Esses personagens, parasitas da política, que ficam tentando arrumar um lugar ao sol com diatribes, com insultos e tal. Eles sabem do que é isso, e eles apareciam, Vitor, como a direita, como os liberais conservadores. Eu sempre digo, isso não dá camisa a ninguém, porque no que surgiu um governo, que é controverso, que tem pontos positivos e negativos. Mas você que se diz um liberal, um conservador, um de direita, não sei o quê, você não reconhece nada naquela agenda que está, pelo menos em parte, em implantação por aquele governo, você não está sendo honesto, você não está sendo sincero. Então, é isso, nós estamos aqui preocupados com um momento de crise muito grande, de vários aspectos, com consequências perigosas, tentando trazer racionalidade e maturidade para o debate político. E essa manifestação, a não ser que tenha um objetivo qualquer oculto, que a gente não esteja vendo, mas até onde a vista alcança, é ficar surfando nas manchetes que eles mesmos condenavam, de uma imprensinha que também já foi grande, que resolveu agora virar uma cartilinha politicamente correta antifascista, antifascismo imaginário. Estão surfando nessas mesmas manchetes, fazendo cara de nojo para tudo, não tem reforma nenhuma, não tem nada acontecendo, é o enviado de Beuzebu que está lá, é um papelão e eu acho que realmente isso nem é pauta, como a Ana tinha dito antes. Não há pauta, não há, são pessoas que estão tentando usar a política completamente à parte da sua finalidade. Querem fazer a crítica? Façam a crítica objetiva. O que vocês acham do plano de imunização do governo Bolsonaro? Eu acho péssimo. Eu tenho diversas críticas a fazer. Então, façam as críticas. Mas esse negócio do antibolsonarismo, todo mundo já entendeu, que é um misticismo, que é talvez um jeito de ganhar a vida. Diga, Ana. Acho que o Filsa tocou num ponto que, obviamente, fazendo todas as ressalvas ao passado, foi um movimento importante, mas é aquela história. Nós falamos sempre das vacinas aqui. Queríamos estar falando das coisas boas das vacinas. O que a gente queria falar, olha, são vacinas absolutamente seguras, não são experimentais. No entanto, a gente questiona exatamente porque há o que se falar sobre essas vacinas. O próprio STF, né? Não é legal. A gente não gosta de sentar aqui toda semana e falar dos desmandos do STF, das inconstitucionalidades. Adoraríamos que o STF fosse o último assunto, porque se não é assunto, é porque está correndo bem. E a mesma coisa, infelizmente, esses meninos do MBL, eles tinham um futuro, eles fazem parte de uma geração aí que deu um pouco de esperança lá atrás, no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas aí o tempo correu e mostrou que, na verdade, eles tinham o seu próprio projeto de poder, porque críticas pontuais, você discordar do governo, de políticas ou de medidas, debater ali no Congresso, na Câmara, no Senado, exatamente o que está acontecendo, ter essa interlocução com o povo. Isso tudo faz parte do cenário político, mas a histeria, a gritaria, o antibolsonarismo, tudo é ruim, nazista, fascista, genocida. Isso tudo aí só mostra que esse pessoal, aí eu concordo com o Fiúza, essa falsa direita lá atrás não era sobre tirar o PT e melhorar o Brasil. Era sobre tirar o PT e colocar o seu próprio projeto de poder, que parece que agora o brasileiro está muito bem ligado em todos os nomes. Não sabe da seleção brasileira, mas sabe do Congresso, sabe do Senado, da Câmara e, principalmente, do STF. Esses meninos, eu acho que eles terão muitas dificuldades em se manter aí na vida pública. Diga Augusto. Olha, eu gosto de extravagâncias, né? Eu nasci numa cidade pequena, então você tinha que se conformar com qualquer circo que passasse por lá. Você ia ver a mulher barbada, tudo barbunda, você ia ver essas coisas. Eu vou ver essa extravagância, assim, porque eu acho interessante. Primeiro, quantas pessoas vão aderir a isso aí? Eu gostaria de perguntar, quantos prefeitos tem essas organizações e partidos aí que vão se manifestar? Eles vão pedir o quê? Eles vão gritar o quê? Que o Bolsonaro quer fechar o Supremo? Já não dá. É uma palavra de ordem que sumiu. Agora, o que eu gostaria mesmo, e isso seria interessante, a extravagância perfeita, é ouvir esses caras contando a verdade, que o Brasil criou o comunista que diz que não é comunista. Você tira o Niemeyer, morreu o Niemeyer, morreu o Luiz Carlos Prestes, então só tem o cara que ele não quer a ditadura do proletário, ele quer a sociedade socialista. E agora eles se apresentam como democratas, defensores do Estado de Direito, querem eleições, são todos partidários do Partido Único, da prisão de dissidentes. A gente conhece essa turma. Esses caras, se você faz eles falarem sobre política internacional, é aí que você identifica. Tinha um jornalista antigo do Estadão, que é já a Graça, que ele falava assim, olha aqui, o comunista não me engana, não, ele é que chama colono de camponês e Rússia de União Soviética é comunista. Eu tenho métodos mais simples também, pergunto assim, o que você acha do Oriente Médio? Ele vai acabar confessando que ele quer jogar Israel no mar aí, porque ele prefere as democracias da Palestina, dos inimigos, não lamentaria um míssil, um míssil, uma bomba iraniana sobre Tel Aviv. Não. Eles não sofreram com o... Nenhum exagero, hein? Não sofreram com o 11 de setembro nos Estados Unidos. Eles sofreram com a morte do Bin Laden. Não tem dúvida, eles torcem para o bandido. Esses caras, eles não dizem que a Venezuela tem excesso de democracia? Eles não torcem para a Venezuela? Eles não torceram para as Farc, contra os governos constitucionais colombianos? Agora, você quer saber, pelo caminho mais curto, o que eles pensam e o que são? Essa turma toda aí. Você fala assim, fulano é americano. Não dá. Não, norte-americano. Ou estadunidense. Ou estadunidense. E aí, por quê? Porque é o grande satã. Eles querem destruir o imperialismo ianque. E, para isso, eles se aliam até ao Talibã. Eu vi um trechinho de uma live do Partido da Causa Operária, em que uma mulher vibrava com a vitória do Talibã. Vai botar uma burca, vai casar aos 13 anos com quem a família do homem ali decidir que deve casar o governo, etc. Então, esse pessoal não é normal. Eles estão na contramão, você marca um negócio. Está tudo certo, muda tudo. Você marca uma manifestação para pedir água. Aí chega ali um aqueduto, um miraculoso, e você mantém a manifestação. Então, eles estão reivindicando o quê? Eu só reivindico que eles sejam mais sensatos e menos imbecis.